O Departamento de Combate a Organizações Criminosas estava monitorando o Sirlane Dias Nascimento, que recebeu a droga no município de Açailândia. Os 35 tabletes de maconha estavam em uma mala junto a roupas, pó de café e amaciantes, para que o cheiro não chamasse a atenção. A Gessimar Tainá, que seria a pessoa responsável pela droga, foi ao encontro da Sirlane e aí se dirigiram até uma residência no Coafuma, que seria uma casa pertencente a Nájila Mayra. Então foi nessa residência onde foi encontrada a droga, que estava sob uma cama e estava lá acondicionada. Só este ano a polícia está contabilizando a 93 prisões por tráfico de drogas e ao cumprimento de 81 mandados de busca e apreensão por tráfico em São Luís. Todas as acusadas, segundo a polícia, são companheiras de presidiários acusados de tráfico de drogas. Agora, a polícia tenta identificar quem distribuiu a droga em Açailândia e o restante do grupo, que seria de uma facção criminosa do bairro Vila Conceição, aqui em São Luís.